Veja essas imagens que eu vou soltar agora, inclusive já tem até o Dread Boy Fala galera, eu sou o Brunodds e nesse vídeo de PK-XD eu vou te contar quando vai sair a nova atualização de veículos leves Isso galera, a atualização que chegou com tudo Então deixa teu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho Agora sim, vamos nessa maluco Bom galera, a equipe do PK-XD já revelou quando vai sair esta nova atualização Essa atualização, antes de te contar quando vai sair, ela está incrível Ela está com dois novos minigames de skate e de bicicleta Sem contar ainda que a gente sabe que vai ter, parece que veículos cara, parece que vai ter até carro nessa atualização Pelo spoiler de ontem, eles soltaram que a Ariel, ela gosta de amigos, ou melhor, ela tem amigos que gostam de veículos Lembrando que nessa nova atualização ainda teremos os dois novos looks, os looks de skate e de biker Dois novos outfits, então é uma atualização que está chegando realmente para renovar toda a estrutura do PK-XD Agora vamos lá, essa informação que eu vou te contar é quentíssima Porque a equipe do PK-XD falou que os novos pets vão chegar junto com a nova atualização Os três novos pets, que é o pet dragão chinês, a gente tem o pet tigre e o tigre de água Então eles revelaram hoje pela manhã, logo cedo, que a atualização vai chegar junto com os novos pets Então galera, quando é que chega então? Lembra que eles falaram que os pets iam chegar no dia 3 A equipe do PK-XD falou que a atualização pode chegar hoje ainda, no final da tarde, junto com os novos pets Meu amigo, a atualização já foi enviada para a Apple Store e Play Store Agora depende da aprovação deles Que coisa boa! Meu Deus do céu, quando será que eles vão liberar? Será que eles liberam hoje ou amanhã? Como disse a equipe do PK-XD, só depende deles Já foi aprovada, já está feita, já foi realizada Agora depende só das duas plataformas Veja essas imagens que eu vou soltar agora Inclusive já tem até o Dread Boy Salta aí! Será que agora essa atualização vai chegar também? Eles falaram que tinham veículos, né pessoal? Será que agora, finalmente, que este lugar aqui, olha... Saca aí! Será que finalmente essa porta aqui vai abrir? Será que é aqui que vai ter a corrida de carros? Não sei! Ou será que o novo minigame de carros, se vier carros mesmo, né? Vem para este outro fliperama? Agora eu estou na dúvida, cara Carros, nova estrutura Agora eu fiquei bem na dúvida, mano Eu acho que a porta poderia abrir agora Agora seria a vez, hein? Vamos lá, PK-XD! Libera logo essa porta aí que eu quero abrir Eu quero ver o que é que tem ali atrás, hein? Então é isso, galera Fica atento que a atualização pode chegar hoje ou amanhã Então dependemos aí das duas plataformas Eu quero que chegue o mais rápido possível, mano Porque eu não aguento mais esperar Porque essa atualização do ano novo lunar Já tem que ir embora mesmo Vamos lá, show bugs, show erros Que venham novos Que venham novos Que venham novos brinquedos! Valeu, galera! Não esquece de deixar o like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Ativa o sininho Até a próxima E tchau! Agora, rapaz Eu vou ficar aqui Olhando pra essa porta Porque eu estou muito ansioso, hein? Será que é aqui? Será que é aqui? Ai, ai, ai Não sei Ai, meu Deus Tchau, galera Fui!